E o preço da gasolina para as distribuidoras é o menor preço desde junho de 2021. Raniere? É, o início, o anúncio foi feito no início da tarde de hoje, essa redução de 13 centavos, coincidentemente ou não, mas é a segunda vez que a Petrobras anuncia essa redução em um mês praticamente, porque a última foi no dia 16 de maio, junto com a gasolina também teve uma redução o diesel e o gás de cozinha. Dessa vez, a partir de amanhã, a redução de 4,3% vai valer apenas para a gasolina, atualmente é repassado para as distribuidoras, a 2,78 vai ficar a 2,66 por litro, lembrando que a gasolina é tipo A sem as misturas necessárias. Essa é a segunda vez, como eu havia mencionado, que a Petrobras anunciou a redução depois do fim daquela política, do preço de paridade de importação, que se baseava no dólar e no bairro do petróleo, que era uma política que estava em vigor desde 2016. E também esse anúncio vem logo depois da fixação da alíquota do ICMS, imposto estadual, por litro de gasolina, que ficou em R$ 1,22. É, vamos lá ouvir o pleno, eu quero começar com o Farol, meu guia dos povos, porque o Paulo Guedes dizia que não podia nunca baixar preço de combustível, o Paulo Guedes dizia que se fizesse isso a Petrobras quebrava no dia seguinte, porque as ações da empresa iam para zero e o prejuízo de bilhões, e aí quebrava tudo, se acabava o mundo inteiro e um pedaço de Júpiter. Não, isso nunca, o Paulo Guedes falou, aí o Lula entrou, está fazendo, reonerou, o ICMS voltou a ser cobrado, brasileirou os preços. Doutor Jekyll e Mr. Wright, de vez em quando. Bem, mas o Paulo Guedes tem aliados aqui em Teresina, porque toda vez que a Petrobras baixa o preço dos combustíveis, o que acontece aqui? Por milagre, esse produto, ele aumenta de preço nas bombas rapidamente, é questão de horas, e aí no dia seguinte, nos dias seguintes, quando o decréscimo deveria chegar às bombas, aí o preço cai para o que era antes da redução. Entenderam? Tudo pela metade do dobro? Cíntia? Olha, a gente já está cansado de esperar a redução, é por isso que o Ari falou isso. Não aconteceu, inclusive no gás de cozinha, há mais reclamação ainda do que da gasolina. A gasolina há uma certa contemporização, porque a gente já está tão acostumado, que é que não reduz o que tem que reduzir, que o bonde segue andando do mesmo jeito. E nada acontece. Então, toda vez que quando tem uma situação como essa, ah, vamos fiscalizar, o PROCON vai fazer isso, mas nunca acontece. A gasolina segue aqui tendo preço mais elevado do que no resto do país. E é assim. É, porque é em cadeia, né? A Petrobras baixa, mas se a distribuidora não baixar e os postos não abaixarem os preços, o consumidor não adianta, né? Chegou uma situação que no interior do Piauí, muitos municípios vendem gasolina mais barata. Na região do Cerrado, na região do Cerrado. Eu tenho recebido. Fala, a Kátia é de Urussuí, ela sabe. Fala, Kátia. Chega a ser, já aconteceu comigo de viajar para visitar minha mãe em Urussuí, voltar no meio do caminho, encontrar gasolina mais barata do que em Terezina. A gente está em Terezina, no sul do Piauí, no sul do estado. Aí, pegando o gancho do Aria, a nota da Petrobras diz assim, a estatal diz, em comunicado, que a redução tem como objetivo a manutenção da competitividade dos preços. A gente aqui em Terezina não sabe o que é isso, né? Que está lá em cima todos... E todos são iguais, né? É um preço apenas, então... Não tem explicação. Apoliana. Eu, felizmente, fiquei sabendo pelo meu esposo que ele abasteceu hoje pela manhã, então já estou tranquila com relação a esse efeito que a gente vai ver nas próximas horas. Agora, também tem outro objetivo dessa política do governo federal em reduzir os preços, que é diminuir o custo para as famílias. Então, na prática, a gente não vê as famílias tendo uma folga maior no bolso quando ela precisa comprar um gás todo mês. Eu, no meu gás, dura bastante tempo, mas tem família que precisa trocar o botijão todo mês, a cada 20 dias. Então, na prática, a gente não vê essa realidade acontecendo. A gente ainda vê, já com o caso do diesel, já interfere um pouco no preço dos alimentos, porque a redução até agora que a gente teve é, de fato, considerável, mas poderia ser ainda melhor. Os alimentos poderiam estar bem mais baratos e o cidadão podendo comprar muito mais coisa com aquilo que ele recebe. Vamos para a outra manchete da Raniele. Pois não, Raniele? Pois não, Raniele? A Palena tocou num fator importante, que é o que realmente impacta as famílias mais pobres, que é o diesel, que é o responsável pelo transporte de mercadorias, transporte de pessoas, transporte público. E vale lembrar que próximo mês, julho, daqui a um mês, mais ou menos, pode ter um aumento, inclusive, no preço do diesel, porque aquela medida provisória de desonerar o diesel vai estar ao fim do prazo que o governo federal estabeleceu. Então, talvez eles já estejam tomando essas medidas na tentativa de aliviar um pouco as críticas em relação a esse próximo aumento. Raniele, eu estou até pensando aqui o seguinte, por isso não reduziram o diesel, para que quando caia a desoneração, eles mantenham o valor. Entendeu? Em julho. Eles mantenham, não trabalhem com aumento, porque se eles diminuíssem agora, teriam que necessariamente aumentar em julho. Agora não, se não aumentou, eles compensam a desoneração com essa não diminuição de agora. Eu acho que eles trabalham com esse cenário aí. Mas vamos lá com a manchete da Raniele Ari, tratando do Progressistas. Pois é, um deputado progressista do PP diz que Ciro é oposição a Lula, mas o partido não. Como assim, Raniele? Pois é, é isso. É um deputado piauiense, né? Será que ele já indicou ali que quer ir para a base do governo Lula? Já se comporta como? A gente vai escutar agora a fala do deputado federal, Átila Lira Filho, que reconheceu a divisão no Partido Progressistas, aqui na Câmara dos Deputados, e que segue as orientações de quem está habilitado para negociar, que é exatamente Arthur Lira e o líder Fufuca, né? André Fufuca, do PP do Maranhão. Vamos escutar. O senador Ciro Nogueira, nosso líder maior no nosso estado também, ele tem uma posição muito clara, né? De oposição, entendeu? Ele tem suas convicções, ele participou do governo Bolsonaro, mas ele sempre deixou a bancada, a bancada de deputados federais, a critério do líder, né? Que é o Fufuca, e do presidente Arthur Lira, né? E na bancada, a bancada, ela é dividida, né? Eu, por exemplo, me posiciono de forma independente, outros querem pró-governo, e outros não querem o governo de forma alguma. Então, assim, então a bancada é dividida, e que eu entendo que seja uma bancada independente. Voltou matérias importantes para o país, como o novo marco fiscal, de forma unânime, aprovando o marco, que eram de interesse muito do governo, né? Enfim, voltou a matéria da medida provisória da estruturação do governo, onde se criou 17 ministérios, que era uma matéria exclusiva de interesse do governo, porque a gente entendeu que o governo, que vai governar, é que tem que colocar a sua estrutura. Então, assim, a bancada tem uma posição independente, mas para o Brasil, e de forma razoável, tirando a parcialidade, ou seja, de forma imparcial, ela vota, assim, as matérias do governo. E existe uma discussão, o próprio governo tem um diálogo de querer estar mais próximo, que a base do PP esteja mais próximo do governo. E para que isso aconteça, existe uma discussão de participação no governo. Isso é natural da política, de partidos que, inclusive, não votaram no presidente, se alinharem para poder ter uma governabilidade. Então, o que se tem na realidade? E aí, retorna a discussão sobre os espaços que a Artulira quer no governo federal, porque ele ainda insiste na questão do Ministério da Saúde, mas, por enquanto, inclusive, essa indicação do União Brasil também, para o Ministério do Turismo, tem o aval do presidente da Câmara. Então, o PP se aproxima, de fato, do governo. São 47 deputados federais. Então, eu entendi aí do deputado Atila, ele falou que é do independente, mas eu acho que ele está mais para o grupo que quer participar. No corpo todo? É. Cíntia? É, esqueci, né? Também? Ah, já desde a campanha, ele fez uma campanha comparada com os demais, um pouco mais light, mais leve. Agora é que o Ari vai me explicar. Agora é que eu fiz a pergunta lá no começo. Agora, Amadeu, fica assim, a gente tem duas situações do progressista. Há um tempo atrás, a gente tinha o atacado, né? Era ali o blocão, uma cabeça, que era o senador Ciro, e agora a gente tem o varejo, o que torna um pouco mais complicado para o presidente Lula, porque aí você não pega a caixa inteira fechada. Você tem que ir falando, embora Arthur Lira esteja aí com esse poder, mas eu acho que a situação se complica, porque Lula tem que negociar... Aí você entende, eu acho que o Arthur Lira, hoje, eu não sei se quando ele terminar a presidência, ele continuará, mas hoje ele é suprapartidário. Tem um grupo do Lira, tem progressista, tem União Brasil, tem republicano, tem um monte. Tem até petista. No bloco do Lira. Tem até petista. Tem até petista, tem. E aí o progressista... Quando ele negocia o Lira, ele negocia esse povo todo. E aí o progressista, enquanto partido, realmente, eu acho que se enfraquece. É o Fufuca. Senhora, e agora me explique. Vamos lá, deputados... O presidente do partido é o Ciro Nogueira. Sim. Mas aí o... Que é opção Lula. Sim. Agora pouco mesmo soltou mais notas aí. Continua nas redes sociais todo dia soltando críticas. Então, me explique, me explique. Que eu não entendo é de nada. Me explica, Farol. Então, deputados, eles precisam da liberação de emendas para irrigar os seus municípios, onde eles têm prefeitos como aliados, para construção de estradas, pontes, passagens molhadas. E quando o deputado adota o discurso de agressividade, de embate com o governo federal, ele fica no meio do sol quente pegando o sol do BR Obró na moleira. E não é esse o perfil pessoal do deputado Atila Filho, como a Cátia bem lembrou a época da campanha, e nem é a decisão política dele. A decisão política dele é votar com o governo sempre que possível, ter um bom relacionamento para que o dinheiro continue sendo irrigado para as emendas dele e para os colégios dele. Agora eu vou quebrar o Ari. Quebra. Agora eu vou lhe quebrar. Quebra. E o deputado Júlio Arco Verde? O deputado não tenha criticado o PT, não. Ele só tem falado da CPI, das apostas, na qual ele é presidente. E está ótimo. Se tem, Rani, ele tem criticado o Lula e o governo, o Júlio? Olha, toda vez que eu converso com o deputado Júlio, ele diz que é oposição, ele está como se realmente fosse do time do Ciro. Pega, Farol. Mas o próprio Ciro incentiva, reconhece, o próprio Ciro, entrevista agora recente, reconhece que o partido tem ali uma quantidade considerável e me falaram aqui que é a maioria dos 47 que quer sim aderir à base do governo. Pode ser que ele mude de ideia. Toma, Amadeu. Toma, Amadeu. Meu Deus. Meu Deus. Togueira. Meu Deus, meu Deus. Esse é Ari, meu Deus. Olha aqui o seguinte agora. O Farol, Ari, você sabe com o que você está falando? Sei, estou falando com o chefito, âncora do programa, jornalista Amadeu Campos. Não é que esse projeto foi aprovado ontem. Ah, meu Deus. Não, o projeto que não pode chamar ladrão de ladrão. É, esse é.